é alto aqui né o medo nós estamos na altura do prédio do neymar vamos lá para cima que é mais melhor lá bora 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 ajuda ele aí bora boca para subir bora 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 mas a da risada boca da risada nem sempre vou aí ou não quebra a pipa aí pai senão vai ter diversão hoje olha aqui ele é seguro é só trilha assim ó vai bater o vento forte pode jogar mas tu não é tão leve o seu animal nessa lona aí não hoje não tem tempestade o bora lá a marcha lá em cima tem um lugar da hora para nós ficar vamos chegar sem barracas cara já tá lá bater chuva acontecer na hora aí trilhazinha mó suave mas é mano pode me dar o dinheiro trilha lá na hora que eu for que eu fico na ponta eu tô ligado quem tem medo da altura é foda é embaçado prefiro ficar na terra e não me arriscar com o dinheiro que paga a minha vida agora pouco estava falando em pular daqui de cima até doido lembra não sei vamos vamos tá doido eu não tenho coragem não tem coragem não nem a pau não mas não é que é da livre assim tá para descer reto aqui para baixo quiser vai só rolando só rolando não cai num grotão que isso é louco nunca mais sai nossa que pernão cara ainda bem que para descer só desce pipa no céu já ou mas não embola tudo vamos montar o acampamento agora eu vou fazer no churrasco quando vocês vão se divertindo aí rapaziada olha aí galera bem melhor aqui né é o seguinte galera aqui é o lugar hoje vamos fazer um visão vasculhando balneário com esse drone que eu quero bota assustado viado claro pô você sabe não não mas não é assim mas vou montar sabe montar a barraca aí eu não sei lá eu não sei só de fazer só de tirar massa né que montar ali ó nem foca som tá tá com o drone aí mas não me gravando tá tá vai eu pensando você passou dois dias comigo que não sabe montar o copo mesmo imagina montar aquela grandona aqui em cima igual ali da linha ensina né ia ser um teste foto hein vai morrer trazendo aquela o jogo dela ó viu não tem sinal verdade né lá 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 tava aqui em cima agora foi ali ó caraca de batalha ali pode gravar que ele fez ali ali a lá a gente tá emborcado vem aqui pesado tem nada para falar como é que é ou não vai acender um fogo aqui meu Deus a gente vai marxar agora fica por lá ó é o seguinte galera vamos bola o fogo aí o índio na fome de dar uma pipa ali cara tá com medo do drone o cara vai meu patrão olha aqui a soprador mas vocês querem vocês fazem em casa o soprador da esposa aqui ó toma o luco pega ou se tiver um compressor de ar né aí o terceiro é um drone com certeza é um drone de 10 mil reais Chama Ó, seguinte galera Pouca sombra Nós vamos dormir aqui, mano E agora? Você acha que você consegue? Consigo Que qualquer coisa eu levo vocês Porque aqui nós estamos em casa, mano Dá pra pousar vocês com o drone lá na rua Ah, eu fico aqui, ó Tá louco Tá louco Mas é sinado Primeiramente aqui não pega sinal Porra, tá louco? Nós estamos no lugar mais alto de balneário O que é o segundo lugar mais alto? O verdade, cara Olha aqui Olha o sinal aqui O que que tá acontecendo? Na montanha, viado Um pontinho só da torre Ô, louco agora Tá assustado Olha aí, ó Tô, as letras tá nova de novo Ó, como é que tá os pontinhos do teu celular aí? Aham Os pontinhos Fecha a conversa Fecha a conversa Eu tá com... Eu tá com... Um também, cara Tá com um ponto Como assim? Olha ali Tá com... Eu tenho quatro pontinhos e cinco G Ah, sério? Aham Olha lá, ó Quatro pontinhos Deixa eu ver se tá rodando pelo menos o vídeo do canal aqui Não, relaxa, pô Relaxa Você vai ter que guardar esse drone agora Vamos ver se você sabe Galera, vou entrar aqui no canal pra ver se tá rodando a internet Porque daí se tiver a internet, meu Vou trazer até um play aqui pra cima Oi, sim Entrei aqui no canal e galera Tá rodando os vídeos bonitinho E também Tá rodando aqui, ó Prontinho Quatro adinhos Já conseguiu colocar, pô, cara? Já, aí Vou pegar, olha 1060 ali, ó Olha a qualidade do bagulho Deixa eu aumentar o volume aqui Olha aqui, pisado Nós traz o TVzona Bota ali, ó E bota os vídeos pra ver a resenha que nós fiz ontem Quero ver da onde? Não entendi Quero ver da onde a internet? Ó, ali aqui Mas não vai dar Ali? Do celular pra televisão não vai dar Ai, tu acha que eu vou trazer uma televisão? Eu ia trazer um notebook animal Ah, achei que eu ia trazer uma televisão Você entendeu, hein Teus beijos, tá feio Colou? Colei, mano Ah, mentira Só que vai ficar duro Tá, mas pelo menos, beleza Mano, esse persiano é bom pra caramba, velho Sério? Pode guardar ele lá Depois, vamos montar o equipamento Quebra pra casa Relaxa, já vou te levar Não, levar não Não quero ir pra casa agora Dá aqui, ô A minha Juliette agora Pega essa aqui Ah, essa aí é a minha Olha, Jorto, não Voto lá na lindinha Caraca, vamos lá ver, mano Voto lá, vamo a mão lá, feio E aí, mano, velho Mostra a mão Não, não, não Tira, tira, tira Ah, tá no fogo Não, não, vira Não, você não sabe fazer churrasco Mostra a mão dele Não, relaxa A mão do churrasqueiro tem que estar melada mesmo Mas é o seguinte Mano, tu não montou a churrasqueira ainda, viado Mas vai fazer a picanha nesse fogo aí Vai ficar maravilhosa Só que a linguiçinha vai queimar Quer que eu assuma? O homem é suma, rapaz Bota um churrasqueiro bom pra mandar cagada na vida Ah Ah Lindo, mãe Você é bom? Claro, pô Quer que eu faça? Pra vocês? Eu faço pra vocês? É Isso é ruim Espera só você montar lá pro meu câmera vim Quer que eu ajude aí? Pô, até que enfim, cara Eu tava esperando por esse texto Não é o churrasco nem nada O problema é o churrasco, medo, cara Ah, que medo, tá galipal? Pô, vai descer, bota a chuva Tá louco? Tá louco? Não vai chover, homem? Não sei, mano Ai, eu não vou poder usar essa água Ô, o papo tá lá chorando a trena da barraca lá Sério, mano, vai lá o que ele quer Segura aqui Quem? Cadê? Opa, peraí Deixa eu só fazer um corte da carne Oxi, Jonathan Descide, seu porra Devagarzinho, bem pouquinho Não, 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 não mexe Ô, boca, tá chorando Lá que quer ir pra casa, mano Ah, mano, eu falei pra não trazer esse boca de treina Sabe, vou ter um caldão na mão, ó Nossa senhora Você é louco de suor? Ui Abra assim nesses colheres, mano, Beto Não, isso aqui é água de bebê Cala a boca, boca de treina Pera aí, boca Tá incomodando esse boca de treina Se não fizer um churrasco bom, eles vão... Para, piazada Ô, aqui não Isso aqui é um baita no colchão duro, mano Perderam uma pecinha aqui, ó Esse aí tu bota pra fritar tudo Não precisa sair um isque da sua picanha Uma isque E é picanha isso aqui, será? Sim, não tá com cara de picanha isso aí Eu queria torar ela no meio, mano Então, pelo menos Foda de jeito que você quer Cru, é mesmo? Você é louco Quer comer um pedaço cru? Ai, ô, vê se o meu facão não tá melhor, velho Facão nem se não deve tá Vai dar uma lombrega De tomar uma snooka tomar Pega o sal pra mim lá, gurizão, então Aonde que tá? Deixa eu dar a mochilinha lá Não passa na frente da câmera, seu porra Sai fora lá Aí, ela já vai dar uma bocada, né? Daqui a pouco você vai comer carne Pô, até aqui Tá melhor, mas tinha que lavar esse facão, mano Olha essa faca Não, tá louco esse facão aí? Dá esse facão aí Não, Jonathan, não viaja Se tiver melhor, é melhor Não viaja Vale, meu, vai embora pra bacana Limpa o bacão pra bacana carne Então limpa as orelhas Limpa a água ali, ó Tem água Aqui, ó Passa no facão aí E vamos ficar em par Meu Deus, Jonathan Só sujou a carne Não, relaxa Até que enfim que nós vamos comer uma carninha, mano É só peixe Olha isso aqui Taca sal aqui, pisão Calma Fica que tem um doido lá Tá bom, tu tá ganhando pau Eu sou açougueiro, irmão Tu acha que eu corto bife como? Se eu tivesse uma faca Mano, eu vou virar açougueiro de novo Vou mostrar pra vocês Quem eu sou de verdade Vamos fazer um Pô, tá pegando fogo a linguiçinha Nunca tem o melhor do mundo Eu sempre tenho o melhor com a gente Sabia? Pô, isso aí é sal, bro É sal ou é bem... É sal? Ah, eu não sei É coisa boa Pô, a mina é caindo e sobe o sal Ah, cara, tua boca Nossa, tá quentinho aqui, mano Ih, cara, boa Coisa boa Certei, empiazada Dá-lhe sal, dá-lhe sal Dá-lhe sal Vai, vai Dá-lhe sal aqui Dá-lhe sal aqui Pô, olha lá Me... Pô, é story? Não é pra tirar foto Vem cá, vem cá Vem cá, ó Cadê a Juliette de vocês? Perderam? Mas você também, Boga, sei que tá pra ele Eita, baixa a bolinha É, calma Aí, daí Ô, Kelly, essa aqui é minha Quando eu assobiar bem alto, vocês veem Não, a minha não Sai fora Ei, quebrou a minha ainda, cara Eu arrumei Eu arrumei ainda Não tá boba Basta, fuma Olha que assobiar bem alto, a picanha vai estar ardendo Segura aqui, Deus Ah, coisa boa, mano Ai, caralho Pega a bichão Ah, quase caiu, biado Ih, saca de pau, né Doido Ainda bem que não tem energético Ei, sai fora, Pouca-Sombra Vaza Ô, Pouca, olha aqui Vem cá Ele quer roubar a minha Juliette Sai fora Deixa eu falar um negócio pra você, biado Não, não Pensando bem Ali tá perigoso, né? Tá Pra quê? É melhor vocês ficarem aqui, mano É, verdade Não, é melhor que eu vou comer Não, é melhor que eu vou comer Não, é melhor que eu vou extrair Chega aqui um pouquinho Eu não andei Deixa eu ir com vocês a primeira vez Tá bom, tá bom Só fica aqui por causa do churrasco Eu coloco que o pezão cuida Qualquer um pode cair O problema desse Não, pior que ele é um perigo Deixa eu ir Não, eu nem vou morar Só com preguiça Não, eu vou, mano Vou com vocês Ah, coisa boa, piazada Carninha Oi, Índio Oi, Índio Lembra que o Jonathan falava Que ia fazer churrasco E era só peixe? Tá louco Que que é isso, João? Chega, mas era só peixe Só peixe, viado Pô, verdade Filhos livres Só peixe É, mano, mas... E aí, João? Tainha sem pila Primeiro churrasco, mano Primeiro churrasco, mano Tá louco também? Pô, mas sabe por quê, cara? Porque a gente quer comer a mais rápido E aí o peixe só joga e vaza Esse aqui se não cuidar Não, não, chega de sal Já estamos sem água Agora você tem que cuidar, beleza? Fecha aqui, ó Nossa, agora sim, mano E mano, não deixa queimar o bagulho Vai virandinho Oi, João, tá Antes de nós descer lá na pedra Fazer uma fotona Vamos lançar essas pipas no ar Tá, então eu vou no banheiro Vai lá, amigo Ó, é o seguinte, mano Cuida pra não descer a ladeira abaixo aí Ah, tá ligado, né? Tem que trazer nós aí Bora, Angel Tem... Tem vento, pai? Tem hoje Eu tava verguendo aí Então pega lá Quero ver quem que é o melhor aí No duelo de pipas Quando o churrasco vai Vou ver que a pipa que voa mais alto Oi, fala Tem três, piazão Pega até outra Ah, daí o problema de vocês Então tira daí, viado Ou não tem vento, né? Ou são piá ruim, né? Não consegui ganhar uma pipa daqui de cima, né? Ninguém consegue, mano Porque não tem vento Tá lá, tá lá, lá atrás ali, ó Quer pra casa Mais sozinho? Quer pra casa Vamos, vamos Tira essa barra ali, meu Vamos aí agora ou depois? Agora, tira essa barra aqui, ó All my brothers now, they're guessing They always be speaking with the rockstar Um, dois, três, piazão Obrigado.